O que é que a foto está no máximo já? O que é que a foto está no máximo? Eu não vou embora. E aí, não vai obvio. Vamos lá. Vai dar uma bugadinha, mano, esse bagulho aqui, ué. Vai dar uma bugadinha, 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 ué. Vai dar uma bugadinha. 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 Vai dar uma bugadinha, ué. Vai dar uma bugadinha. 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 É, mano, aqui vai dar ruim pra cacete Se eu ficar aqui Tem dois times me marcando Aqui não é jogo pra mim não Já tá no meu racho, cara, véi Sai que porra, maluco Vou pegar a grosa Ainda vai ter que apelar, né Pegar a grosa mesmo Deixa eu ver a C Como tá, tá pequeno 32 player, mano Muito player Mano, esse cara é bom, mano O cara é alto nível É, bicho Esse cara tá muito estranho, véi Caralho Tempo pra play no FPP 25 play ainda na partida, rapaziada Espero que eu não tenha visto passar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um minúsculo, lá vai. Um pequeniníssimo, galera. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Será que vale a pena voltar para lá? Se passa, tem uns caras lá, agora. Um minuto. Um minuto. Vamos ver. Defesa. Fechou na igreja. Bem no meio da igreja. Fiz perto da igreja. Fechou na igreja. Vamos lá. 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 Colocado Da loja agora Eu acho que está aqui, né? Let's go, baby Só quem gostou Metralha o dedo no like E digita a GG Isso que é gameplay raiz, rapaziada Isso que é gameplay raiz Pode compartilhar Pode deixar muito like aí, meu irmão Manda aquela fortalecida Porque isso que é gameplay de verdade Esquece 18 abates 3.130 de dano 30.7 minutos de partida 100 de pontuação Game 4 de arma principal, rapaziada We are memories Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado.